E aí, tudo beleza? Com você aqui é Call X Game. E galera, vamos iniciar aqui uma nova série no canal, é Dicas e Dicas do Call. Beleza? Pra você que tá começando aí no jogo, não conhece? Então vem pra cá que você vai saber muita coisa aí que a gente vai tá ajudando você, beleza? Se gostar, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! E galera, como eu falei, estamos aqui pra nova sériezinha do canal, é Dicas e Dicas, trazer temas importantes aí pra você que tá começando, Então, pra você que já conhece do jogo, também será importante se você puder aí deixar seus comentários e também tá apoiando a comunidade aqui do Conexides fazer crescer aí, né? É, tendo outras ideias, outras dicas aí que você já faz, também é bem importante. Então, não deixa de comentar. E você que tá começando o jogo, tem dúvidas e quer saber mais, também coloca nos comentários o que você gostaria de saber, beleza? Beleza? Galera, pra começar aqui, eu ia começar diferente, mas já que um inscrito perguntou aí o que que poderia fazer pra pegar o primeiro lacaio, eu resolvi começar assim, galera, mostrando aí como pegar o primeiro lacaio, né? Isso é um desafio aí pra mim também, que já joga há algum tempo, não é muito fácil. Mas depois que eu aprendi a tal da flecha arredondada, galera, meus problemas acabaram, galera. Hoje fica bem mais fácil conseguir pegar um lacaio de arco e flecha, em vez de você pegar aqui com o porrete, ó. Você pode usar o porrete também, já vou falar dele, beleza? Então, primeira coisa é essa, galera. A forma, a estratégia de pegar o lacaio, eu uso aí, né, as flechas arredondadas. Outra coisa bem importante, a localização, galera, aqui, ó. A localização é bem importante, que se pode pegar um lacaio melhor, mais forte, né, dependendo do local aí do mapa. E também, ele tem que tá aí, como você pode ver, no caso daquele que tá vindo ali, ó, ele está solo, né? Não tem outro lacaio em volta dele, mesmo que tenha, não vai ter problema de capturar com arco e flecha. Mas essa é uma das formas aí, que acho bem interessante, de você tá pegando, tendo o lacaio sozinho, beleza? Então, fica mais tranquilo. Estou aqui no 7B, galera, 7B aqui, ó, bem no cantinho desse quadrante, né, aqui, ó, confirmando pra você. Em Serpemeru não apareceu o nome aqui, porque ainda não apareceu um outro nome aqui, mas é Serpemeru, o nome dessa cidade aqui, ó. E ela é bem grande aí, beleza? Tem muito lacaio pra você pegar aqui. Como que faz, então, pra pegar o primeiro lacaio, esse desafio aí, né, já que você não tem outro lacaio pra te ajudar, você está solo, né? Esse é um detalhe importante, né, você tá jogando solo, né, claro, se você estiver jogando em clã, em grupo, é bem mais fácil aí, duas, três pessoas pra capturar um lacaio, é bem mais rápido. Mas se você estiver solo, então você vai precisar de uma estratégia aí pra poder conseguir pegar esse lacaio. Ou mesmo que você esteja em clã e, de repente, quer capturar um lacaio aí, que o clã não está presente no momento, você pode também usar essa estratégia. Então, como eu falei, a primeira coisa é a localização, né, a construção aqui dessa base. Não precisa construir uma base aqui, se você quiser, né, eu prefiro construir aqui porque tem muita coisa, como eu falei, pra apilhar aí em Serpemeru, né. Mas você pode usar uma montanha dessa aqui, ó, pode subir ali em cima e ficar atirando com a flecha, com o arco e flecha, né, no NPC, não precisa subir aqui onde eu fiz, ó. Mas aqui eu achei que eu tenho mais mobilidade e mais tranquilidade pra fazer isso, beleza? Vamos ver aqui o que que precisa, galera. Como eu falei, precisa de alguns equipamentos, eu já fiz aqui vários arcos, ó, como você pode ver aqui, aqui também tem no meu inventário, ó. Então, você vai precisar de arco, vai precisar da flecha, vai precisar da corda, né, que é essa aqui, ó, amarras, né, de couro, quer dizer, pode ser qualquer amarra, pode ser de fibra também, mas você vai precisar dessas amarras também. Vai precisar da roda da dor, é claro, né, essa aqui, ó, né, no caso essa é a tier 2, pode ser a tier 1 também, né, e se você quiser fazer a amarra de couro, você vai precisar aqui dessa bancada, que é a bancada do torturador. E se você quiser usar também aí o porrete, dá pra fazer aqui também, ó, beleza? Mas de princípio não precisa essa bancada, você pode fazer aqui mesmo, ó, o teu inventário libera esse porrete, só que ele é muito ruim, galera, ele é muito ruim, muito fraco, então é bem complicado você usar ele, mas enfim, você pode fazer aqui. E também você faz a amarra de fibra aqui, ó, se você não quiser fazer na bancada do torturador, ah, eu não tenho, é, recurso, não tenho itens ainda pra construir a bancada do torturador. Então, faz aqui mesmo, ó, de fibra, né, ela não aguenta muito, mas dá pra você, de princípio, usar. A bancada do torturador, ela é mais complicada aqui, ó, porque vai precisar de aço, né, então pra fazer essa bancada aqui, você vai precisar madeira moldada, aço e barbante. O barbante, você pegando fibra, galera, aqui, ó, fibra, essa fibra aí, fibra vegetal, é bem fácil de pegar, tem em vários lugares do mapa, né, então você consegue. A madeira moldada, você faz aqui, ó, nessa bancada, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a minha base aqui, bem simples, ainda tô começando aqui, né, então você faz aqui na bancada de carpinteiro, ó, nível 10, você já libera essa bancada, né, mas essa aqui é a melhorada no nível 30, né, que eu liberei. Mas pode ser a nível 10, bem de começo de jogo, né, beleza, então faz aqui, ó, vai sete madeirinhas aí, então não é tão difícil, né, só você pegar o machadinho e cortar a árvore aí, e pegar as madeiras, colocar aqui e fazer, é, essa madeira moldada, beleza? Então, bem tranquilo aqui, pra você conseguir o minério de ferro, você pode, claro, pilhar, como eu falei ali, né, Serpemiru tem muitos baús, mas você também pode, é, coletar esse minério aqui, ó, que tem muito minério espalhado também aqui onde estou, aqui, ó. Nesse local, deixa eu mostrar no mapa aqui, tem muito minério de ferro, galera, aqui em volta, ó, tem bastante, inclusive o nome desse lugar aqui, se não me engano, é Cordilheira Quebraferro, se não me engano, então tem muito ferro, galera, então você pega aqui, coloca aqui, né, o minerinho de ferro, é, coloca um combustível, pode ser madeira, pode ser carvão, né, precisa de um combustível, e aí, ligou aqui, lá, tá fazendo os ferrinhos, então, aí, ó, já fizemos um aqui só pra você ver, ó, então já ficou pronto uma barrinha, uma barrinha de ferro, então você precisa pegar esse minério de ferro, beleza? Pra pegar o minério de ferro, como eu falei, é, em vários lugares aí, você usa picareta, pra você que não sabe ainda, é essa picareta aqui, você pode fazer de pedra mesmo, no teu inventário, você pode fazer aqui, ó, é só você liberar, que já vai aparecer. Galera, pra liberar os itens, pra você que não conhece do jogo, ó, você vem aqui nessa aba de talentos, ó, aqui você libera a construção, né, aqui você libera o artesanato, aqui são várias coisas de artesanato, e aqui você libera a sobrevivência, que aqui é o que você usa mais, ó, desse pode liberar aqui a bancada carpinteira, como eu falei, nível 10, o curtume, que eu já vou falar dele, é, essa picareta de ferro, também, essa fornalha, enfim, você vai liberando aqui, vai ganhando pontos, enquanto você vai subindo de nível, e aí você já vai conseguindo, aí, esses itens, beleza? Como é que faz o couro, galera? O couro faz aqui, ó, nessa bancada aqui, você, o curtume, né, no caso eu tô com o curtume melhorado, você pega essa couraça, é, principalmente nos NPCs, aí, é, dropa, é, lombo grosso, senão humanoide, você pega muito dessa couraça, e casca, você pega com a picareta, só que nas árvores, daí, beleza? E coloca aqui, mandou fazer, ó, show de bola, já tá fazendo couro ali, ó, beleza? O combustível é a casca, beleza? E galera, um detalhe bem importante, que eu tava esquecendo aqui, bem importante mesmo, né, você vem na aba de talentos aqui, libera a tua flecha, né, como é que você vai, precisa liberar a flecha pra poder, é, usar, né, então aqui todas as armas são liberadas, né, claro que você tem que ter pontos de talento, ali, do lado direito, você pode ver ali, ó, tenho disponível 497 pontos, né, então, se você tiver pontos disponíveis, você vai liberando, e aí, a flecha aqui é no nível 35, ó, nível 35, é bem rapidão pra você chegar no nível 35 mesmo, aí, sem lacaio, você consegue chegar, e aí, você libera aqui, ó, claro que primeiro tem que liberar o teu arco, aí, no teu inventário, né, que é esse aqui, ó, esse arco aqui, liberou ele, ó, inclusive, ó, fizemos aqui, é, gastamos pontos de conhecimento, né, você ganha também uma jornada, né, ele custa ali dois pontos pra liberar, né, então liberamos ali, vamos voltar aqui, precisa liberar também a bancada de carpintaria, carpintaria, e, é, a picareta, né, vamos ver aqui onde que é, ó, você voltando aqui, na aba de sobrevivência, você pode liberar aqui, ó, a bancada de carpintaria, tá liberada, e também, aqui, a sua picareta, beleza? Voltamos aqui, ó, nas armas, e aqui você libera a tua flecha, finalmente, aqui, ó, é, a arredondada, que é essa que a gente vai estar usando aí, pra derrubar o lacaio, beleza, ó, liberamos aqui a flecha, e, pra fazer ela, precisa dessa flecha aqui também, ó, então você tem que liberar também a flecha de ferro, né, essas flechas de ferro aqui, você pode fazer ela na bancada, ou também você pode coletar aí nos baús, tem muita flecha de ferro, galera, só você procurar aí, principalmente no Serpemeru, você vai achar. Aí, galera, outra coisa bem importante, o arco, hein, o arco, você tem que tomar cuidado pra não pegar um arco muito forte, né, porque ele tira muita vida, então, pega um arco fraquinho, que nem esse aqui, que você pode fazer no teu inventário mesmo, lá faz, né, o arco, ou senão, você, é, faz aí na bancada, mas esse aqui, por exemplo, tem 6 de dano, então, ele é bem pouquinho dano, então, é melhor pra tirar aquela barrinha de concussão, né, daí não tira tanta vida, assim, do lacaio, beleza? Então, pra fazer aqui as flechas, você faz aqui, ó, vamos ver aqui, é, tá aqui, ó, vai galho, barras de ferro, como eu falei, e pluma, galera, beleza? O galho você pega do chão aí, você cortando árvore, vem galho também, e a barra de ferro, você viu ali na fornalha como é que faz, e a pluma você pega dos pássaros, galera, tem vários lugares aqui, ó, principalmente aqui, nesse local que tem muito pássaro, você pode pegar aqui, aqui na floresta também tem muito pássaro, né, então, é só você farmar eles aí que vem, ou senão, aqui nas montanhas, galera, nessas montanhas também tem pássaros, é só você subir, né, ó, deixa eu mostrar pra você, aqui, ó, ali em cima, ó, tem vários ninhos nessas montanhas aqui, ó, não é só aqui, em vários lugares tem, é só você pegar com a mão mesmo, não precisa nem uma ferramenta, eu já até fui ali pra ver, ó, peguei aqui duas plumas, ó, mas você pode pegar muitas plumas ali em cima dessas montanhas, ou aqui em Serpemeru tem uma feirinha, galera, tem uma feirinha que vende pluma, é isso aí, então, chegamos aqui na feirinha, ó, tem um amigão aqui bem animado, eu tô dançando aqui, é uma festa aqui, eu tenho um sacerdote aqui, não sei o que ele tá fazendo aqui, mas enfim, e tem os vendedores aqui, galera, ó, é, a Sara aqui vende pele de urso, olha aí, esse aqui acho que não vende nada, vamos ver esse aqui, o que ele vende, ó, esse aqui vende frasco de vidro, show de bola, esse aqui vende couraça, ó, de elefante, galera, olha, couraça de elefante, se você precisa ir pra fazer armadura, então ele vende, vamos ver aqui, eu acho que, deixa eu ver se é esse aqui que vende as plumas, é o senhor? Vamos ver aqui, porco apimentado, olha aí, vende carne, hein, show, e esse aqui vende pluma, aí, galera, chama aqui, ó, então, é, precisa de moeda, 10 plumas por uma moeda de prata, beleza, o Anzu, o falido, coitado, então é por isso que ele vende pluma, tá falido, vamos voltar pra nossa base, pra mostrar como é que funciona, é, essa coisa de capturar em lacaio com arco, bora lá, e galera, voltamos aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, que no teu inventário, você faz aqui, ó, as rodas, a roda da dor, né, aqui vai os materiais que você precisa, é a tier 2, e a tier 1 tá aqui também, só que essa aqui cabe 1 lacai, e essa aqui cabe 4, então, é mais vantajoso você esperar aí chegar no nível 35, né, no caso que eu cheguei aqui, nível 30, acho que se não me engano já faz, então você consegue, aí, fazer essa roda da dor, que é essa aqui, né, que eu mostrei aqui, ó, beleza, então cabe 4 aqui, essa, é, bancada aqui do torturador, você vai precisar aí, é, daqueles itens que eu falei aqui, ó, vai precisar de madeira moldada, barras de aço, e barbante, barbante, como eu falei, faz aqui mesmo com fibra, né, madeira moldada faz lá na bancada de carpinteiro, e barras de aço, galera, barras de aço já é um pouquinho mais difícil de fazer, mas, como você está em ser primeiro, os seus problemas acabaram com aço, galera, aqui você pega muito aço, deixa eu até mostrar pra você aqui, ó, você pega muito aço, vamos ver até que nível que é esse aqui, ó, esse aqui nós vamos capturar, ó, nível 3, isso aqui é um arqueiro, isso aqui, vamos ver daqui a pouco, você não spawna outro, opa, está dando umas travadinhas, deixa eu mostrar pra vocês, ó, galera, aqui em cima já tem baú, ali, ó, ali tem dois baús, ali pra aquele lado, pra cá tem mais uns quatro baús, aqui pertinho, e deixa eu mostrar um pra vocês bem facinho, que está aqui, ó, veja aí, ó, são muitas, inclusive flechas, ó, você pode pegar aqui flechas, couro e o aço, né, então, muito fácil de encontrar aqui, outra coisa importante, que eles não atacam, esses NPCs aqui não atacam, você pode vir de boa aqui, bem tranquilo, claro que se você bater nele aqui, ele vai te atacar, beleza? Vamos tentar derrubar ele ali, vamos esperar, vamos ver se ele vai parar, porque senão ele fica andando, ah, você pode ver que a minha estamina está indo bem rápido, lá em cima, olha lá, agora subiu, aquela faixinha amarela aqui, ó, esqueci de falar, embaixo da vida, ó, estou com 160 de estamina, vamos ver ali, acho que agora spawnou outro NPC, vamos ver, se a gente consegue derrubar ele, ó, opa, é um T4, galera, olha aí, é um T4, caraca, vamos ver se eu consigo, não vai ser fácil, eita, não fica quieto, fica quieto, minha filha, olha lá, está caindo a barrinha, como você pode ver, tem uma barrinha azul ali, ó, embaixo da, em cima da amarela, né, ó, esse é um problema, acabou a estamina, olha a minha vida aí, olha a minha vida, está indo para o seco, hein, eita, ela foi embora, hein, quase que eu acerto, ai, ela saiu, fica quieto, minha filha, aí, acertamos, deixa eu voltar a estamina, olha lá, a minha estamina, sumiu, acertamos, e ela está acertando em nós também, vamos jogar mais rápido, vamos ver aqui, se ela não vai falecer também, né, porque as flechas tiram vida também, hein, é bom você acertar na cabeça, que derruba mais antes, eita, acabou a minha estamina, ah, você viu ali que está indo, né, galera, está indo, olha lá, opa, ela spawnou lá em cima, não tem problema, vamos ver se nós acertamos, 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 opa, e veio, os amigos dela ali, eita, para quieta, minha filha, ah, você não vai vir aqui, né, não tem como vir, toma na cabeça, tem que ter paciência, tem que ter paciência, porque ela vai ir e voltar, ó, mas como eu falei, ela está meio isolada, então, aí fica mais fácil, você ir acertando ela, ó, e vem de novo, acabou a minha estamina, vamos tentar se abaixar aqui, para ver se não levamos dano, vamos ver, ela ficou aqui agora, ah, não, foi embora de novo, mas que coisa, acertei, errei, ah, mas está vendo lá, que a barra já foi metade, galera, então não é tão difícil, eita, volta aqui, minha filha, vai aonde, vai lá, foi embora, vamos ver aqui, ó, galera, também, você pode fazer o seguinte, você pode subir, numa estrutura dessas aqui, já que ela foi embora, só tem que tomar cuidado, para não encher de NPC, aqui, principalmente arqueiro, a vida dela ali, ó, ó, vai, vai chamar um monte de guerreiro, aqui, esse é o problema, errei, ó, vamos esperar ela voltar, tem que ter paciência, vamos ver, ó lá, está voltando, está vindo um junto, mas não tem problema, beleza, ah, outro arqueiro também, aí não, né, fica quieto aí, aí, ó, ah, e não tensione o arco, hein, tente não tensionar muito ele, puxar muito, né, atire mais rápido, que aí, é, o lacaio também não leva muito dano do arco, beleza, respawnou, né, cabeça, cabeça, gente de flecha, galera, isso, fica aí, fica aí, aí, tá bom, aí, show de bola, minha filha, ó, vai cair, galera, vai cair, tá faltando pouco agora, vamos esperar a estamina subir, subiu, beleza, eita, sumiu de novo, cadê, mudou o spawn, não, tá ali, acertamos, aí, galera, show, tá aí, nível 4, ela vai sumir, ela vai sumir, deixa eu pegar logo aqui, porque às vezes é dar esse bug e some, e você tem que dar uma volta e voltar, daí ela aparece de novo, beleza, conseguimos, vamos colocar aqui na rodador, eu coloquei aqui, eu tô no off, né, galera, eu tô no offline, então eu mudei aqui as configurações, é, pra ir mais rápido, ó, inclusive faz uma jornada, hein, vamos ver aqui, ó lá, acho que já ficou pronto, galera, já ficou pronto, vamos ver aqui, ó, como é que ela é aqui, de nível, aí colocamos um lacai no chão, vamos ver quanto que vem aqui, a liça dos arcos longos, levemos sorte, hein, levemos sorte, na segunda, acho que segunda ou terceira tentativa aqui, é, apareceu ela, quase 4 mil de vida, galera, show, hein, então, e conseguimos, a liça, eu quero pegar mais um, galera, eu vou pegar aqui, um que não seja nível 4, eu não queria pegar nível 4 na real, porque eu queria ver quanto de vida tem um nível 2, por exemplo, né, ou nível 3, é, mas levemos sorte, você viu que o nível 4 não foi tão difícil, é, de conseguir, né, o problema maior foi, as mudanças de spawn, né, que ficou respawnando, beleza, eu vou tentar aqui pegar um outro aqui, já mostro pra vocês, bora lá, olha aqui, galera, nível 2, vamos tentar derrubar ele aqui, ó, vou subir aqui de novo, quanto menor o nível, mais fácil, olha lá, ainda bem que ele foi pra lá, olha lá, veja como já abaixou bastante lá a vida dele, né, e esse aqui é bom que não é arqueiro, ele não fica atirando em você, ó, olha aí, ó, é rapidão, galera, olha, vai cair, ó, opa, alguém me acertou, toma na perna, eita, derrubamos, galera, derrubamos, eita, agora vai encher, não, eu caí pelo lado errado, pera, 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 deixa eu subir aqui, aí, subi, pronto, já terminou, galera, isso, volte para os seus lugares, você também, tchau, vamos ver aqui o nível 2, galera, olha lá, quase sumiu de novo, vamos ver aqui o nível 2, como é que ele está aí, quanto que ele vem de vida, eu não lembro, faz tempo que eu não pego, nível 2 aqui, na, em ser primeiro, vamos ver aqui, ó, já ficou pronto, impressionante, né, galera, leva 4, 5 horas para você fazer um lacaio, e aqui no modo off, é segundos, né, acho que não dá nem um segundo, vamos ver aqui, ó, vamos colocar o bicho aqui no chão, ae, show de bola, olha, ele vem com 2.250, é, não vem com muita vida, achei que vinha com mais, achei que era quase 3.000, mas acho que 3.000 é o nível 3, né, esse é o nível 2, mas o nível 2 desse, galera, já dá conta, já dá conta de você colocar o porrete na mão dele, e derrubar outros lacaios aí, deixa eu até pegar aqui minha outra guerreira, aqui, ó, que a gente pegou, né, nível 4 aqui, a nomeada aqui, a lista, né, vou colocar os dois juntos aqui, olha aí, beleza, então, uma vem com 3.900, 4.000 de vida, né, e outra 2.250, beleza, galera, então, é mais para mostrar para vocês aí, que é possível aí pegar, né, com essas flechas aqui, devo ter gastado aqui umas 70 flechas, mais ou menos, né, não é muita flecha, e o arco aí, acho que eu nem gastei muito, ó, não chegou nem a metade desse arco aqui, então nem precisa tanto arco assim como eu spawnei aqui, beleza, então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa dica aí, acompanhe as novas aventuras aí, as novas dicas que vai ter, se você quiser alguma dica, coloca aí nos comentários, é, qualquer coisa aí, galera, que você quiser, que você está com dificuldade no jogo, coloca aí, que a gente vai em busca, porque eu não souber, eu peço ajuda também aí, para ver se alguém me diz como é que faz, mas, bora lá então, para o próximo vídeo, beleza, você gostou, segue nós nas redes sociais, que está aí na descrição do vídeo, se você quiser conversar mais, tem o WhatsApp, tem as lives aí, de segunda a sexta, às 18 horas, né, a partir das 18 horas, a gente está fazendo lives, beleza, final de semana, eventualmente, a gente faz também à tarde, e, se quiser conversar diretamente, tem o WhatsApp lá, bater papo lá, tamo por lá, beleza galera, e se gostou desse vídeo aqui, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, e até a próxima, valeu! e aí e aí e aí aí